Hum, Tony Ramos é com certeza um dos maiores atores do Brasil e do mundo, já fez mais de 140 personagens, da Tupi a Globo ele já deu vida a muitos personagens que fizeram parte de nossa história, por que não? E agora o ator pode deixar a Globo, pode ser demitido, ele mesmo fala sobre esse assunto, e aí? Antes de tudo, curte o vídeo, comenta, compartilha que eu vou te falar sobre Tony Ramos na TV Oi gente, tudo bom com você? Eu espero que sim, então curte esse vídeo para que outras pessoas também possam saber um pouco mais sobre a história de Antônio Carvalho Barbosa, o Tony Ramos que é paranaense, nascido na cidade de Arapongas em 1948, nessa época ele começou a ser chamado de Toninho, aos 10 anos se apaixonou pelo cinema, principalmente pela dupla Oscarito e Grande Otelo Bom, o menino chegou à TV brasileira aos 15 anos, ele fez um teste no programa da TV Tupi, Novos em Foco, e lá acabou sendo descoberto, isso mesmo, o menino que já curtia o cinema, que já amava a TV, era descoberto na TV Tupi por ninguém menos que Cassiano Gabos Mendes, um dos maiores diretores da TV brasileira De lá pra cá, não parou mais, ele acabou fazendo sua estreia na TV Tupi, na novela A Outra, grande sucesso da época, e não parou mais, na TV Tupi foram 17 novelas, e Toninho ganhava então status de um grande ator nacional Nascia ali, alguém que o público começaria a amar e amaria por muitas décadas Na Tupi, Tony Ramos fez A Viagem, grande sucesso de Jeanette Clare Fez simplesmente Maria, onde deu vida ao Toninho, isso mesmo, e acabou apaixonando o Brasil e se consagrando de vez Década de 60, década de 70, as novelas eram realmente apaixonadas, e esse rapaz apaixonou de verdade Você quer curtir Tony Ramos na TV Tupi? Você já viu essas novelas? Sim ou não? Confere aí, olha só Olha só, Antônio Maria Muito prazer senhor Igualmente, vamos ter passado a senhora Bem, obrigada Ai, que bonito Tudo bem O que eu disse? Ótimo que você não vai fazer nada, e é o que você vai fazer, nada Eu, eu já dormi um pouco no hospital Ah, olha, em cima do fogão tem uma panela com leite É que o mais pequeno ainda toma uma madeira É a minha especialidade, né? Eu volto meio dia Ah, não precisa não A minha mãe, digo, a Capitã Joana, vem daqui a pouco E você pode me detetar, a mágoa ainda está aqui dentro, sabe? E não é nada contra o senhor, não O senhor é o menos culpado É contra a senhora Eu entendo, Marcelo Eu sei que a senhora gosta de mim Reconheço que se arriscou por minha causa Eu reconheço tudo Mas a senhora também deve reconhecer que fez de mim um desgraçado E que por pouco não me transforma no delinquente Tá legal? O Mário Jorge não disse que Jean talvez viesse à igreja? Disse, mas... Disse também que se ele não viesse Ele estaria com certeza na recepção Eu gostaria tanto que ele viesse à igreja Talvez ele venha, vovó A viagem Você explica tudo pra ela Disse que ela tem que trazer a mãe dela pra fazer um exame Nem que seja uma camisa de pão Que beleza, olha Olha, eu... Tô esperando um pouco, sabe, velho? Pra depois voltar a caga De nada ela viu pra quem fazia Agora, mais do que nunca Eu preciso da minha liberdade Sabe, tem que começar a vida O astro Tony Ramos chegou a Globo com muita simplicidade E deu vida a Paulo Morel e Cristiano Dois personagens já na sua primeira novela no Plim Plim A novela era Espelho Mágico E tinha muita gente conhecida Tinha Sônia Braga Tinha Lídia Blond E tinha Eva Vilma Além de um super elenco A novela teve muita Mas muita audiência Foi esticada naquela época 1977 E Tony Ramos Chegava a Globo consagrado Era realmente Um grande ator Bom, mas ele não parou por aí Ele deu vida a Márcio Ayala E na novela O Astro Que entrou pra história da TV brasileira Como uma das grandes novelas Ele também fez Caso Especial E viveu um casal apaixonado Ao lado de Elisabeth Savala Na novela Pai Herói Uma novela consagrada internacionalmente Mas talvez o seu grande personagem Aquele que mostrou a TV Globo Que Tony Ramos Era um excelente ator Foi quando viveu Riobaldo Sucesso Em Grande Sertão Veredas Ao lado de ninguém menos Que Bruna Lombardi O ano era 1985 Uma época de mudanças no Brasil Final da ditadura E aí Tony Ramos Provou que era realmente Um ator que Não só viveria histórias de amor Como se consagraria De lá pra cá Na TV Globo Desde 1977 Tony Ramos viveu No Plim Plim Cerca de 120 personagens Muitos Entraram pra história Não só da TV brasileira Não só da TV Globo Como também Minha e sua Como esquecer vários personagens dele Em várias novelas O Álvaro Peixoto De Felicidade José Carlos Em A Próxima Vítima Floriano Ferraz Em Anjo de Mim O Miguel Soriano Em Laços de Família Ele fez Coronel Boneges Em Cablucla O Nicolaus Petraques Em Belíssima Foram muitos os personagens Até que ele viveu Em 2019 O Figueirinha Dando voz Em Verão 90 Mas parece Que essa história De amor Que conquistou O país inteiro Tem chegado Ao fim E o próprio ator Fala sobre isso Em entrevista recente A Fábia Oliveira Do jornal O Dia Tony Ramos Comentou A onda De demissões O Plim Plim Que acontece Desde 2015 E já fez Com que nomes Como Antônio Fagundes Tarcísio Meira Glória Menezes Fossem demitidos Pois é Ele diz o seguinte Abre aspas As palavras Receio E medo Não me habitam Eu não sou um homem De ter medos E receios Eu sou muito realista Os meus familiares Até falam Que eu sou realista Demais Não tenho medo Pelo contrário Eu poderia estar amanhã No veículo A, B ou C No stream A, B, C, D Ou nos demais projetos O profissional Que está Há 57 anos No mercado Precisa ter Previsibilidade Tem que Se prevenir E é isso Que faço Há muito tempo Disse o ator E aí Você acha Que a Globo Seria capaz De Demitir O Tony Ramos Sim Ou não Ele também Falou Sobre a demissão Dos colegas Acho que Muitas vezes A televisão Vai ter que Repensar nisso Porque eu vejo Que alguns nomes Eu cito Tarcísio Meira Glória Menezes Por exemplo Deveriam ter se Aposentado Pelo ponto de vista Corporativo Uma homenagem A eles Que sempre Acreditaram Na empresa E desde O começo Foram Para a empresa Como Investimento Como Já disse O Boni Publicamente Não Viram Dessa Forma Mas Se você Tem que Entender O mercado É isso Confesso Que fico Atento Se amanhã Não me Quiserem Mais Outros Vão Querer Faz Parte Do Jogo Tony Ramos Tá Com 72 Anos Como Eu Disse 140 Personagens Na TV Brasileira Desde 1965 Quero Saber De Você Você Concorda Com a Onda De Demissões Da Globo Pensando No Corporativo Pensando Na Empresa Pagar Salário Apenas A quem Tá Trabalhando Como Eu Disse Olha Só Em Cerca De Pouco Mais De 50 Anos Na TV Brasileira Tony Ramos Fez Mais De 140 Personagens Ele Sabe Que Vai Passar Muito Tempo Ainda Presente Nas Nossas Vidas Então Por Isso Nada De Medo Nada De Receio Mas Você Acha Que A Globo Deve Demitir Todo Mundo Sim Ou Não Curte Comenta Compartilha Se Inscreve No Canal Bloco Social Tchau Tchau